Música Aqui é o Diego Shadows trazendo mais um vídeo aí pra vocês de PUBG E hoje galera, tô jogando mais uma vez aí com a minha esposa Jéssica Oi pessoal Bom, o parceiro desse cara que eu acabei de matar tá por aqui, mano Ah, ele tá nessa casa Tá no segundo andar? Tá Fica atenta aí Eu vi ele ali na escada Vou tentar invadir, amor Eu não vou porque eu não tenho É esperto se ele vai pro Laia Tá Ah, ele tá aqui Caramba Ah, ele tá com 12 Ai meu Deus do céu Matei Ai, linda Ai, com pistola eu consegui Que sorte, amor Ai, que sorte Bom, vamos continuar luteando então, né Vamos Caiu esses dois caras com a gente só por enquanto, galera Deixa eu ver o que esse cara tinha Não tinha quase nada porque Tinha acabado de cair Não tinha nada esse cara aqui Ele tinha uma Vector, eu roubei dele Ah, tá Aquele primeiro cara, né É Que ele deu uns hits em mim mesmo É, eu peguei a Vector dele Achei uma AKM aqui Já tô com uma SKS também Aí Bom que as duas usam a mesma munição, cara Agora é só farmar elas mesmo Muito bom Deixar a AKM no full aqui Agora eu preciso de um kit médico Tô com a metade da vida, cara Ah, eu tenho Uma bebida energética Eu venho pegar aqui Ah, vou deixar aqui na porta aqui pra você Já ajuda um pouco, né Oh, ajuda bastante Fechou onde? Ah, a gente tá na safe Ah, que bom, mano Que coisa boa Dá tempo de lutear bem aqui Sim Valeu, amor Opa, conseguiu pegar ele? Vamos tomar aqui devagar de uma subida Vou largar a Vector E pegar a N416 Beleza Você quer a Vector? Eu dropo aqui Não, acho que eu tô com a AKM mesmo E vou levar a SKS Que é uma DMR, né Ah, no lugar da 12 Eu vou levar a Vector Beleza A Vector é boa pra perto É Deixa ela no automático, ó Rasga os caras Preciso de um pente estendido pra ela Só Carregador estendido É verdade Tem pouca bala, né 13 balas no pente Se não me engano Nossa, muito fraquinho Se pegar tudo no cara Já é o suficiente, né Já Bom, vamos dar uma luteada rápida aí Isso Achei uma mochila Tem bala de 9mm aqui, amor Pra Vector Ah Eu peguei uma Vou dropar a Vector E pegar uma UMP agora Beleza Achei mais um energético Opa Vou tomar aqui Tem mochila nível 2 aqui Você quer? Opa Vou pegar aí já já Beleza A munição de 9mm Tá nessa casa que eu tô aqui também Ah, tá Bom, vambora E galera A gente tá muito feliz novamente aí, né amor? Isso Por duas coisas, galera Porque a gente conseguiu chegar aí Na marca de 15 mil inscritos, cara No canal Caramba, né Faz pouco tempo que eu fiz o vídeo aí Agradecendo sobre 14 mil inscritos Sim E chegamos aí aos 15 mil já, cara Em pouquíssimo tempo Sim Até esse meio tempo de eu gravar o vídeo aqui Já vai tá passando de 15 mil aí E a gente nem sabe como agradecer vocês Pelo apoio que vocês estão dando no canal, cara É verdade A gente tá muito feliz mesmo E outro motivo também que a gente tá feliz é que mais uma vez aí O Claudio Pereira junto com a namorada dele, a Ana Paula Deram uma ajuda pro canal novamente aí financeiramente, cara Deram um apoio novamente, né amor? Sim, nossa A gente ficou muito feliz mesmo aí A gente ficou muito feliz mesmo aí Então eu queria agradecer muito vocês mesmo Claudio e Ana Paula Valeu mesmo de coração, mano A gente nem sabe como agradecer, né amor? Nossa, muito obrigada aí pelo apoio que vocês estão dando Ajuda muito mesmo Muito bom Muito obrigada mesmo Valeu mesmo de coração, cara Mais uma grande ajuda aí Com certeza E a gente tá muito feliz, galera A gente quer tentar buscar sempre melhorar pra vocês aí Porque vocês estão animando muita gente em tudo, cara Sim Então tentar melhorar nosso conteúdo aqui pra vocês É o mínimo que a gente pode fazer Nossa, vocês estão dando um... E a gente quer tentar sempre trazer um conteúdo da hora pra vocês, mano Vocês estão sempre apoiando a gente aí Mal o vídeo é postado e vocês já estão comentando, dando like Sim, o canal tá numa... Isso daí é muito bom, nossa Anima a gente demais, né amor? Anima muito, cara O canal tá numa fase muito da hora, galera É a melhor fase do canal pra gente Desde que eu criei o canal Nossa O quanto a gente sonhou com isso Já faz muito tempo que eu criei É muito bom a gente ver um sonho assim Começando a se tornar realidade, né? É verdade E tudo isso graças a vocês Então, muito obrigada mesmo a todos, né? Mano, isso anima muito mesmo, galera Vocês não tem noção Como é da hora, cara Todos ficam felizes, né amor? Sim Pela gente, né? Nossa, cara Ficam muito feliz mesmo Uma conquista aí de todo mundo Da família Shadows aí Nossa, família Shadows tá aumentando cada vez mais Que isso Já tamo indo agora rumo a 16 mil, cara Caramba Se Deus quiser, em breve aí Antes da metade do ano É capaz da gente chegar nos 20 mil inscritos Nossa, seria mais uma meta realizada, né? Sim 20% do nosso sonho, né amor? Que é atingir os 100 mil É Se Deus quiser, um dia a gente pode chegar lá também Mas a gente tá muito feliz mesmo, galera Muito obrigado mesmo de coração Pra cada um de vocês Pela forma como vocês querem ajudar a gente, cara O Claudio, ele tenta ajudar a gente financeiramente Sempre que ele pode Então, não tem nem como agradecer, cara Fica até sem graça, cara O Claudio com a Ana Paula O Claudio até comentou algo que eu fiquei muito, muito, muito feliz Que ele disse que a namorada dele começou a jogar videogame Após conhecer o canal, né? Ah, é verdade, mano Nossa, meu Muito da hora isso Se você tem uma namorada e ela não gosta de jogar videogame Faz que nem o Claudio, viu? Mostra o canal aí pra ela Verdade, galera Fica a dica pra vocês aí Mostra o canal aí pra sua namorada ver que a Jéssica tá jogando também Às vezes ela se anima também em começar a jogar com você, cara Sim Aí você vai ter que dar um jeito de comprar um Xbox pra ela também Com certeza Muito da hora, mano Mas é muito, muito bom Tipo, a melhor companhia que vocês podem ter, mano Sim, verdade A Jéssica ainda me salva direto nos jogos aí, como vocês veem, né? Muita gente comenta no vídeo, né? Que acham legal eu gostar de videogame e tal E eu sempre gostei de videogame, sempre mesmo, desde criança Mas de jogos e FPS foi o Diego que teve paciência de me fazer gostar de jogo Porque eu não gostava Eu não suportava assistir jogar jogo de primeira pessoa Verdade De tiro Eu odiava jogo de tiro Aí devagar eu fui gostando, sabe? De ver o Diego jogando e ele insistiu pra me tentar aí uma vez Até que comecei no Battlefield Bad Company Viciou, mano Viciou, mano A menina ficou craque mesmo Viciou, pronto Daí já era Lascou tudo Só fiquei jogando FPS Então se a sua namorada também não gosta de FPS Tenha calma que já já ela vai gostar Sim Que é um jogo um pouco mais complexo, né? Pra começar a aprender Mas é muito da hora, cara Tu que pega a mãe Nossa, é muito É viciante Tipo, às vezes a menina não achou ainda um jogo que ela curte, né? Sim Aí, a partir do momento que encontrar, já começa a jogar E eu jogo de tudo Vai do The Sims até o Battlefield, Battleground Vai indo É da hora Amor, eu peguei algumas bandagens aqui Eu tenho um kit médico também Encontrei milha de 4x pra SKS já Tem capacete nível 3 já E um capacete nível 2 e deixei nessa outra casa aqui Não sei se você já tem Ai, eu preciso Tá nessa outra casa aí, ó Naquela grande ali que você tava agora? Essa do lado aqui, isso Ah, beleza De dois andar Eu vou precisar porque eu tô com nível 1 Eu tô procurando o capacete 2 aqui Esse tempo todo que eu tô falando Eu tô procurando ele e nada Ah, tá Se eu não me engano, eu tinha pego um capacete nível 3 em outro lugar E acabei trocando novamente pelo nível 2 sem querer Quando eu tava falando aqui Ah Agora eu não lembro aonde, cara Caramba Eu começo a narrar aqui, galera Até tem uma galera que fala que eu esqueci pegar Que eu esqueço de pegar alguma coisa Que eu não equipei a arma e tal É porque às vezes eu tô tentando lembrar tudo que eu preciso falar no vídeo, cara Às vezes é complicado você tá narrando aqui Ah, é E passa batido mesmo alguma coisa A gente fica se concentrando, né? Principalmente quando sai vídeo de update, né, amor? Nossa Que eu tento lembrar tudo que veio no update, cara Eu não coloco nenhuma cola aqui, galera É tudo lembrado na hora mesmo Eu leio antes e já entro pra gravar, então Seria o certo ter uma colinha, né? Pra ficar mais fácil É verdade Mas já peguei aqui o capacete 2 Pelo menos ele já é melhor do que aquele que eu tava usando, então Se a gente ver o capa 3, a gente pega Certo se eu lembrar, mano Ou é impressão minha, mas eu tô achando que peguei, sim Ah, mas não tem problema Achei mais uma milha de 4x aqui Aí Eu vou pegar também E também, galera Pode ser que amanhã já saia um novo update pra gente aí, né? Ah, é mesmo? Na terça-feira Sempre eles estão lançando na terça, né? Se eu não me engano Verdade Então é capaz de chegar mais um update, cara Tô muito ansioso pra ver o que será que... O que eles vão trazer dessa vez, mano É, eu também Vamos ver, né? Mano, como eu queria que eles trouxessem o chat de voz Nossa, isso é da hora, né? O mais rápido possível Servidor brasileiro também, que é uma coisa muito importante Que tá fazendo falta, cara Nossa, né? A gente não sofreu tanto com lag aqui Na hora dos combates Porque jogo assim, mano Jogo assim nesse esquema aqui Faz muita diferença ter uma conexão boa, mano Faz No Battlefield já é um pouquinho chato você jogar com, né? Em servidor gringo É, já dá um trabalho Mas aqui é pior ainda Sim É fatal Bom, fechou do nosso lado aqui novamente Tem um veículo ali já pra gente pegar também se precisar Ah, beleza Com certeza o pessoal vai começar a vir pra cá também, né amor? Vai Fechou mais ou menos perto aqui, né? Bom, já tô mais ou menos equipado agora Vou dar uma olhada por aqui só É, eu tô de boa aqui também Tão bastante munição também Minhas armas estão todas equipadas Finalmente Aí É muito bom, né? Equipar as modificações aqui nas armas É muito bom Ajuda pra caramba Faz uma grande diferença, né? Faz Ajuda a segurar o recoil Que é muito alto nas armas, cara Sim Então, dá uma diferença mesmo Aquelas torres ali do 160, dá pra subir? Dá onde? Cento e pouco? É, 160 Sabe, perto dos barracões Acho que dá, hein? Mano, olha que da hora lá em cima Nossa, dá pra ficar de sniper lá, né? Dá pra ficar de sniper só caçando Naquelas áreas ali, dá sim? Dá, né? Dá Tô indo aí perto de você também É igual lá na cidade de novo, né amor? Onde tem aqueles containers Nossa, é verdade Uns dias atrás Entrei jogar com a Jessica um pouquinho, né? Sim E fiquei lá, cara Campeirando lá em cima, mano A gente subiu lá em cima, né? É Ah, galera Outra coisa também Que eu queria pedir desculpa aí Pros comentários que eu não consigo responder Porque Como vocês sabem também Às vezes tô numa correria É verdade Não consigo parar pra responder Todos os comentários, cara Porque agora também chegou Numa fase da hora do canal Que tá chegando muito comentário Nos vídeos, né amor? Sim Nossa, muito bom Eu leio todos os comentários, galera E tento responder devagar Às vezes demora pra responder Mas vou tentar responder E se eu não responder também Não fiquem chateados Porque eu li o comentário E agradeço muito de coração mesmo Porque Nossa, anima muito, cara Cada comentário que vocês deixam aí É um ânimo a mais Pra gente continuar aqui, né amor? Nossa, a gente fica muito Muito feliz mesmo Porque é muito comentário Positivo que a gente recebe, né amor? É verdade A gente quase recebe críticas Essas coisas E a gente fica muito feliz mesmo De saber que todos vocês Estão gostando, né? Isso daqui que a gente A gente leva como se fosse Um trabalho também, né amor? A gente quer fazer o melhor possível Pra vocês Então é muito bom mesmo Receber os comentários E ver que vocês estão gostando A gente fica feliz E fica todo bobo aqui É, mano, é muito da hora A gente espera sempre tentar melhorar Pra vocês aí, galera Muito da hora Trazer o conteúdo pra vocês E receber o feedback, mano Tipo É o melhor pagamento mesmo Que a gente pode receber É esse, mano Opa, tem gente aqui, amor Tem Dois caras na nossa frente Aqui no 275 Ah, sim Na nossa negativa Sim Estão atravessando aqui embaixo Aqui na madeireira Você tá tendo visão deles ainda? Tô Um cara parou ali Acho que dá pra tentar pegar, mano Tá silenciado, né? Deixa eu ver aqui Derrubei um Opa, cadê eu? O parceiro dele tá logo atrás Tô tentando ter visão Também não tô conseguindo Ficar esperto na minha direita aqui Acho que o parceiro dele vai subir pra cá, hein? Ou vai tentar reanimar Vai Ah, eu vi o parceiro dele Onde que tá, mais ou menos? Tô pegando ele aqui Tá no 210 Opa Barulho de granada pra cá É ele mesmo que jogou Tá aqui no 210 aqui embaixo Tá vindo bem aqui Vamos tentar flanquear aí Caramba O dinheiro é difícil agora, mano Nossa, ele Ele reanimou o amigo dele Nossa, como que ele conseguiu, mano? Nem eu sei O amigo dele estaria por aqui Tô indo aqui por baixo, amor É, eu vou ir por trás aí também Que eles me viram Derrubei novamente É isso Nossa, eu tô com o escopo de 4x Então ficar perto dos caras O outro deve dar pra aqui, mano Deixa eu avançar Ó, outro aqui Matei Aí, linda Nossa, mano Escopo de 4x e perto não é muito bom É, é meio ruim, né? Nossa Tiroteio na nossa direita lá atrás Tô me curando Sorte que é safe Tá pertinho aqui Se você precisar de energético Eu tenho aqui Ah, beleza Caramba, danificaram Eles estão aqui, ó O outro tá por aí também? Ah, acho que não Parece que não, né? Deve estar por aqui Acho que é um só Um só tá aqui É, eu derrubei um cara por aí E o amigo dele também caiu por aqui Então deve estar por aqui mesmo, mano Tem mais um AKM aqui Peguei algumas coisas Só preciso de um capacete Só preciso de munição de 7.62 Se tiver Ah, tem aqui Bastante, mano Beleza Eu deixei tudo aí Porque eu não uso Relador rápido Eu preciso do outro loot Pra me ver se o cara tem um capacete Opa Vem um hit aqui Opa, veio do 355, hein? É, mais ou menos Vou ter que usar o kit aqui rapidão Segura que eu tô de olho aqui Mano, espera que a gente não morra Porque estamos silenciados Pra ir pro final Vai ser ótimo Tomara que ele não jogue granada aqui Tomara Caramba Mas veio daquele lado mesmo, tiro Veio, né? Tô tentando avançar aqui, ó Vem comigo, amor O gás tá vindo Então ele vai Ele deve ter entrado na safe Deve Tô de olho aqui também Vou tentar ruxar nele aqui Com certeza a preocupação dele foi entrar na safe agora Deve tá mais ou menos no 255 Ah, não era Caramba Sei que fosse o cara aqui embaixo Não era mesmo? Não era Deve tá por aqui, mano Essas pedras aqui Tô tendo que tomar analgésico aqui de novo Que eu levei um pouco de dano Você que era ele parado ali, mano? Caramba Cadê esse cara, mano? Estranho Será que ele ficou bem no limite? Será que ele já tá indo pra próxima safe? Opa Opa, na minha direita aqui Mas não tá atirando na gente Tô tirando em mim Aonde? Não tem a visão A cara tá ali em cima Ah, sim Tô tentando fichar, amor Do outro lado aqui Derrubei um Lindo Cuidado Eu não tinha visto o cara, acredita? Tá lá o outro O outro amigo dele O outro vai tá por aqui Achei Batei Aí, linda, mano Mas caramba Tem que me curar de novo Também Vou ter que pegar o analgésico dele aqui Tomar E tem kit médico também Que cura tudo aqui, ó Vou até usar já E pegar uns outros Os outros primeiros socorros, mano Nossa Eu preciso de capacete, mano Tem um capacete nível 2 aqui, amor Tá zerado O cara deixou aqui no corpo dele O problema é que a gente fez muito barulho, mano Ah, eu peguei munição de 5, 5, 6 Mas vou deixar pra você aqui, ó Ah, tá Vou levar a mochila nível 3 Deixa eu ver aqui Tem escaré ali, hein Tem munição de 7, 6, 2 aqui, tá? Beleza Beleza, vou tentar pegar aí Vou me curar aqui Beleza Nossa, tomara que não vejam a gente aqui Tomara Mano, tô cheio de munição de 7, 6, 2 agora Nossa, legal O cara tinha uma SKS também Deixa eu ver Pena que ele não tinha silenciador pra ela, mano Amor, vamos ter que ir avançando, hein? Vamos O safe é pra lá Aqui já pode ter alguém Desperta aqui agora Deixaram uma moto aqui Às vezes é esses caras que a gente pegou, mas... Ah, vi dois caras avançando aqui nessa casa amarela no 150 Bem nessa casinha aqui Ó, um ali embaixo Ah, vi Foi perto da moita Ó, alguém tirando eles de perto ali De Gilly Conseguiu pegar? Tô tentando Peguei Ai, linda De Gilly Switch, mano Eu quase não vi ele Esse que é o outro cara que você tinha visto ou não? É, eles saíram no tiro com o outro e se mataram Beleza, vamos ver a na casa aqui Era só esses dois Aqui tá limpo Dá pra dar uma luteada, hein? Ah, nem vou lutear porque agora... Cara, tem mira de 8x, silenciador Que pena que não é pra SKS Tem um silenciador ali, amor Mas acho que é só pra... Agora só tem oito pessoas vivas aqui Nem vou lutear Até que tamo bem, né? De munição já O importante é beber analgésico Já tamo pertinho da safe Agora aquele negócio, amor Se eu cair Não precisa vir reanimar Agora vai ser trash Porque agora é complicado, hein? Bom, na nossa costa, pelo jeito, já tá limpo mesmo Tô avançando aqui deitada Também Tá safe, mas eu tô passando no sol Então sabe como é, né? Tô com medo dessa pedrona aqui, mano Eu não olhei ali atrás Mas pelo jeito a pessoa já teria avançado Se eu visse aqueles tiros, mano Ah, sim Com certeza, né? Vi um cara Tá naquela guarita 290 Aquela casinha de um cômodo ali, ó Opa Bem ali Um tá ali Entrou e fechou a porta Beleza Vamos ficar esperto com ele Vamos lembrar que talvez esse cara fique na final Pra gente almoçar nele lá É Tem um cara no pé da árvore aqui do 230 230? Ah, tá Tá de olho, mas... Opa Onde é que é? Derrubei Usar um kit Chegou a matar? Matei Ah, tá Tava sozinho Você que tinha derrubado Já tô com 75% Vou tomar ação analgésica aqui E o cara lá de trás Lá de trás não consegui pegar Ah, eu tenho visão dele aqui, ó Eu mudei pro tiro único Opa, tem que carregar minha arma Pra pegar na SKS, mano O cara sortudo, mano Tá no cobro ali Pegaram ele na costa lá Vou avançar aqui pro gás, amor Beleza Na esquerda Tô carregando minha arma aqui Avançar aqui e deitar, né? Tem um cara na nossa negativa aí na frente Tá Tá deitado por aqui, né? Tá Tô avançando logo atrás aí, amor Tentando ter visão dele, amor Mas tô me arriscando muito Então cuidado Ficar perto de mim Vou tentar ruxar nele aqui Também tô aqui Ali atrás da pedra Ali atrás da pedra Beleza Só um na sua frente Caramba Não consegui atirar, mano Senão eu ia atirar na sua costa Ah, tá Peguei ele aqui Caramba Ele tem bastante kit médico, amor Pode pegar aqui Tô tomando só analgésico Só Tá, eu vou sem mais dois agora Poxa E a safe tá mais pra cá Pra direita Aproveitar que a gente tá na negativa Olha, amor Cuidado Tão sorteando, hein Agora eu tô jogando granada Tô sorteando granada Tão Vou tentar ir por baixo aqui Eu tô indo por baixo Opa Tô de tiro, hein Deve ser uma dupla Tô de olho aqui, amor Cuidado Porque eu tomei o Steal Achei um aqui Derrubei Lindo Vai sair da frente Na frente Matei Sorte, cara Aí, galera Mais uma vitória pra gente aí Nossa, mano Hoje foi tudo meio que no susto As minas aqui Nossa Tô tremendo até agora Da hora, né Cada partida é muito diferente da outra, cara É muito da hora Sempre passa muita atenção Com certeza Muito chique A gente espera que vocês tenham curtido aí, galera Então quero agradecer muito aí Pelos 15 mil inscritos Por todo esse apoio que vocês têm dado no canal aí, cara Isso tá animando demais, gente Então Valeu mesmo aí, cara De coração A cada um de vocês aí A gente nem sabe como agradecer, né, amor Sim Verdade Mas a gente tá muito feliz mesmo Valeu mesmo, galera Então Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Que ajuda muito E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, cara Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado mesmo aí Por ter assistido E valeu 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 E valeu